Oi gente, tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vídeo aqui pro canal. Gente, eu acabei de tomar um banho, lavei meu cabelo com shampoo normal mesmo e condicionador, não fiz nenhuma hidratação, nada. E passei esse produtinho aqui, ó, que é um livrinha de frizz, que meu cabelo está com bastante frizz, como vocês podem ver, ó. Aí eu tô usando isso daqui, estou amando. E agora eu vou passar esse protetor aqui solar no rosto. Se bem que hoje não está frio, não está calor, né, na verdade. Se bem que hoje não está calor, pessoal, mas a gente tem que usar protetor solar todos os dias. Gente, eu tô criando hábito, eu nunca tinha usado na minha vida, agora eu estou amando. E principalmente esse aqui da Natura, ó, ele é fator 30, tá? Aí eu aplico no rosto todo e aqui também, tá, gente? E, gente, tô amando passar protetor solar, é muito bom mesmo. Eu vou passar aqui e depois apareço. Gente, passei já o protetor e hoje tá frio, do nada esfriou, vou mostrar pra vocês. Só do nada o tempo mudou, ficou, esse frio tá até garoando. E quando faz frio aqui, ó, fica escuro o quarto. Deixa eu acender a luz. Luísa tá no meu banheiro tomando banho, enquanto isso eu vou dar uma arrumadinha aqui no meu quarto, que tá bem bagunçado, porque já está no horário dela ir pra escola. Ó, dei aqui minha cama já, ó, tá bonitinha. Aspirei também o chão, o aspirador tá aqui, ó. Tava bem sujo, né, meu cabelo tá caindo bastante, ó. Tá tudo organizadinho aqui. A casa tá limpa, gente, é só organizar mesmo. E vou botar uma organizada aqui rapidinho na cama da Luísa, pra poder descer lá pra baixo e arrumar a lancheira dela, ó. Tá vendo que ele tá limpinho, tá tudo arrumadinho, é só organizar mesmo. E ela dorme, ela faz só bagunça, ó. Tem roupa suja aqui, mas é isso. Gente, agora eu desci aqui, vou dar uma limpada aqui na cozinha e fazer o lanche da Lu. Ela tá aqui pegando as coisas, ó o fogão como está, bagunçado. Tem que limpar o chão também, a mesa. Gente, eu tinha deixado essas coisas tudo na caixa que eu tinha comprado, isso, isso, a jarra. Mas aí eu decidi colocar aqui, porque, tipo, eu comprei pra deixar jogado, né. Aí eu deixei aqui até a gente arrumar o armário. Só esse daqui que eu deixei na caixa, que é a petisqueira, por enquanto. Mas de resto, tá tudo aqui na mesa, ó. E vou mostrar aqui a sala pra vocês, ó. A sala está limpa também, é só aspirar o chão que precisa. Esse tapete a gente deixa aqui, porque quando entra, né, tá chovendo, então molha toda a casa, ó. A mesa está limpa ali, a jaqueta do Maicon, que a Luisa vai subir. E de resto é isso, gente. A balança continua ali também. E vou organizar aqui rapidinho, né. Vou nem mostrar pra vocês arrumando, né. Porque é só lavar a louça, o fogão e o chão, a mesa, então vai ser rápido. Ó, acabei de lavar a louça. Também limpei o fogão. Limpei aqui a mesa, tá bonitinho. Agora, só vou estender essas roupas que tá aqui, ó. Já centrifugou. Tirar essas que tá seca. Aspirei o chão mesmo, por cima. Aqui também já tava limpa. Pessoal, a Luisa tá vindo pra escola. Do nada, ela flutuou com muita dor de cabeça. Desistiu de ir. Eu vou até olhar ela, pra ver como que ela tá. Se ela não melhorar, vou levar lá no México. E vou secar meu cabelo, gente. Olha a situação dele. Seja progressiva urgentemente. Deixa eu olhar a Luisa, pra ver se ela tá melhor. Acabei de ver a Luisa aqui, ó. Ela tá dormindo. Eu dei de pirana pra ela. De pirana não, vou pro Fê, né, aqui, ó. Aí eu vou deixar ela dormindo. E quando ela acordar, se ela não melhorar, eu vou com ela no hospital. Ela tá bem ruimzinha. E enquanto isso, eu vou secando meu cabelo. Porque se eu for pro hospital, não dá pra sair desse jeito não, gente. Olha a situação dele. Aí eu vou secar rapidinho. Ela tá precisando pintar. Olha a cor diferente. Aí eu vou secar. Enquanto ela dorme, né, depois eu vejo se precisa levar ou não lá no México, gente. Eu levei essa semana, né, que passou. Eu levei. E até agora ela não melhorou. Melhorou só da febre. Ficou com a garganta agora. E agora ela tá reclamando essa dor de cabeça. A médica falou que talvez pode ser sinusite, né, que ela tem. Mas aí, se for o caso, vai precisar fazer mais exames pra descobrir mesmo. Mas eu vou secar aqui meu cabelo rapidinho. Galera, acabei meu cabelo. Ficou assim, desse jeito. Só vou passar agora um pouquinho de reparador de pontas. Esse aqui, ó. O meu preferido. E esse daqui tá aqui em cima, gente. Porque eu vou aspirar o chão. Olha isso, o tanto de cabelo. Gente, meu cabelo cai muito. Pra vocês terem uma noção. Como cai bastante. Mas fica desse jeito, ó. Eu acho que eu vou comprar esse final de semana uma tinta. Pra ver se eu pinto. De preto mesmo. Porque tá desbotando a cor. Fica feio no sol. E a Luísa ainda continua dormindo. Vou ver se eu faço alguma coisa pra ela comer. Porque ela ainda não almoçou. E vou dar pra ela comer. E se ela não melhorar realmente, eu vou lá no hospital levar ela. De novo. Tô precisando de gravar pra vocês. Mas eu estou aqui, ó. Comendo uma sopinha. Que minha mãe fez. Pra... E a Luísa também, ó. Pra ver se ela melhora. Ah, tá jogando todas as verduras no meu prato. Parou, hein, Luísa? Não, né? É mandioquinha e cenoura. Que ela não come. A gente tá comendo. Vou mostrar pra vocês. Tá uma delícia essa sopa. Gente, que delícia essa sopinha. E a Luísa fica colocando, ó. As verduras no meu prato. Ela come só o macarrão e o calvo. E ela comeu o pão, ó. Isso tá sujando tudo, né, neguinha? E, gente, eu tô comendo pela segunda vez. Porque tá uma delícia essa sopa. Só apaixonada. Gente, agora eu e a Luísa, a gente vai ficar deitado um pouquinho. Porque ela ainda não tá bem 100%. Vou deitar aqui no quarto dela. Vou ficar um pouco deitada com ela, assistindo. E é isso, gente. Depois eu gravo pra vocês. Gente, minha mãe... A atualização. Gente, minha mãe sentou bem no meu pé. Olha como ela tá vermelhinha, ó. Gente, é febre. Ah, trouxe o termômetro aqui, ó. Pra medir a febre dela. Tá no meu bolso, pessoal. Aqui, ó. Aí eu vou medir. Então eu vou ficar aqui com ela um pouco. E se eu for fazer mais alguma coisa, eu... Gente, confesso pra vocês que eu acabei cochilando. A Luísa ficou assistindo sozinha. E eu cochilei na cama dela, né, Lu? Sim. E a gente... Depois eu acordei, né? E a gente decidiu fazer o quê? Brigadeirão. Isso. A gente vai fazer uma receitinha que eu vi aqui no Instagram. E deu vontade, pessoal. Vou mostrar pra vocês rapidinho. Vou ver se tem os ingredientes, né? Se tiver, eu faço e mostro aqui pra vocês. Gente, graças a Deus tem tudo aqui que a gente precisa. Que é leite. Leite condensado. Maisena e chocolate em pó. A gente vai fazer um brigadeirão que não vai ao forno. Que é brigadeirão de panela, gente. É uma delícia. Fico com super vontade. Vamos lá pra receitinha, então. Tá animada. Pessoal, a gente vai fazendo essa forminha aqui, ó. Pra gente colocar ali no meu... Na minha boleira. Vai ser pouquinho, né? Porque só a Luísa come e não precisa fazer muita. E também o leite condensado que tem é do pequeno. Não é do grande. Como vocês podem ver, ó. Olha o tamanho dele. Então vai usar assim. Vai só um pouquinho. Isso. Agora o que a gente faz? A gente vai usar leite. Aí a gente vai colocar leite, maisena e chocolate em pó. E o leite condensado vai mexer no fogo. Aí depois que estiver bom, a gente unta aqui com óleo. E põe na geladeira, pessoal. Muito simples e fácil. Ó, já coloquei aqui, ó. Pra dissolver a maisena e o leite. Pra não ficar bolotinhas, né? Agora vai ao fogo. E só vou colocar um pouco de chocolate em pó. Esse aqui, ó. E o... E isso aqui, ó. Deixa que ele sabe. Então, coloca. Coloca, vai. Vai, já. Vai e coloca tudo. A Luísa tá me ajudando. Sou ajudadora dela. Ajudante. Ajudante. Gente, agora, ó. Já coloquei isso no forno. Aí só tô mexendo. Deixa eu ser legal. Tá besteira até agora. Aí agora só vou mexer até engraçar, pessoal. Depois eu vou untar aquela forma. E colocar no freezer, né? Deixar umas duas horinhas até gelar. A geladeira ficou assim. Nessa consistência. Tá bem quente. Por isso que tá desse jeito. Agora eu vou... Só untar essa forma rapidinho com óleo. E vou despechar e colocar no freezer. É só pra na hora que a gente for tirar. Se tá bem, fica fácil, né? Ai, gente. Tá gostoso. Eu experimentei, ó. Gente, estamos em outro dia. Olha eu e a Luísa descabelada. Meu Deus, que isso. Que vergonha. Mas, pessoal, eu vim contar aqui algumas coisas que aconteceu pra vocês. Depois de ontem não gravei mais nada, né? Porque eu quebrei... Acabei quebrando meu carregador. Deixa eu descer aqui as escadas. Pra ir na cozinha. Carregou o celular. Eu acabei quebrando meu carregador. O celular descarregou. Não consegui gravar mais pra vocês. Aí, o que que aconteceu? Eu tive que ir lá na minha irmã. Que ela tem... Tinha um carregador sobrando. E ela me emprestou, né? Deixa eu sentar aqui pra contar. Aí ela me emprestou. Mãe. O dela. E aqui, ó. Aí só que eu cheguei tarde em casa, ó. Então não dá pra gravar. Quebrou isso aqui, gente, ó. Nossa, loucura minha, né? Aí eu fiquei lá na minha irmã, né? Porque aconteceu algumas coisas. Ela teve uma... Foi contar uma surpresa pra gente. Conta, Lu. Gente, gente. A tia Bia tá grávida. Exatamente. Aí teve churrasco. Ela fez... Contou lá pra família que tava grávida, né? Então eu acabei nem gravando pra vocês. E sem celular, ela me deu um carregador. Agora eu já estou com o carregador. Vou mostrar pra vocês como que ficou o... A sobremesa que eu fiz com a Lu ontem. Gente, aqui tá o brigadeirão. Ela estava na geladeira, ó. Eu tinha tirado só um pedacinho pra me comer. Mas tá gostoso. Olha o carregador. Você não me deu. E é isso, gente. O brigadeirão ficou assim. Vou deixar tampado e guardado. Depois a gente come, né? E o Maicon trouxe pizza pra mim. Porque eu tô voltando por causa do trabalho. E comer o pizza, ele trouxe pra mim. Só que ontem eu tinha comido churrasco. Então não comi nada. Vou ver aqui. Talvez eu vou esquentar pra gente tomar de café da manhã. Deu vontade. Abre a geladeira pra mim, Lu. Abre, não. Ó, gente. É a pizza. Eu tenho dois pedaços. Vou esquentar aqui pra mim e pra Lu tomar de café da manhã. Eita. Gente, deu vontade de comer isso agora de café da manhã. Então nós vamos comer. Vou esquentar aqui no micro-ondas. Ju. Gente, eu tava esquentando a pizza aqui no micro-ondas. Tá bom. Ó, voltou. Voltou. Tá. Olha, ainda bem que só foi eu gravar. Põe aqui, Lu. Pra gente esquentar junto. Pera aí, gente. Nossa. Põe aqui. Obrigada. Aleluia. Porque eu não gosto de pizza gelada, não. Mas eu ia comer. Obrigada, gente. Travou. Travou. Ó, gente. Travou. Acabou aqui que eu consegui esquentar o micro-ondas de pizza. Da Luísa, não. Arruma os cabelos, mãe. E nós comemos, ó. Agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou estender as roupas. Que era pra não ter estendido ontem. E eu acabei não estendendo, né? E vou colocar mais pra bater. E é isso, pessoal. Ó, vou aproveitar e vou até finalizar o vídeo aqui, né? Porque, ó. Tem muita coisa pra fazer. Então, eu vou finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça do seu like, do seu comentário, que isso ajuda muito. E se inscreva no canal. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí